e saudações amigos e alunos do por cento no segundo trimestre. China suspende acordos de extradição entre Hong Kong e três países ocidentais. Governo central tem déficit primário recorde para junho de R$ 194 bilhões. Amazon, Apple, Google, Facebook participam de audiência no Congresso dos Estados Unidos e cai a última barreira para Erdogan controlar mídias sociais na Turquia. Então vamos lá, aula de destaque. PIPE dos Estados Unidos teve queda recorde de 32% no segundo trimestre. E claro que já sabemos a causa qual foi. Se a gente for comparar a grande depressão que teve início em 1929, que foram anos de crise econômica e isso ocorreu há 90 anos atrás, lá nos Estados Unidos, claro, onde eles passaram até então pela pior crise econômica da história deles e levou anos para que isso fosse superado. Mas agora veio o Covid-19 e provocou não só essa crise nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Olha aqui, daqui a pouco eu mesmo vou falar aqui do déficit primário brasileiro, né? Nos Estados Unidos, ela está sendo dura. Há uma contração de 32% no PIB, o que dá em torno de 2 trilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Esses dados chegam em meio ao aumento de casos de coronavírus lá nos Estados Unidos, o que era esperado, era que a economia, a partir de junho, desse sinais de recuperação, mas está ocorrendo o contrário, a economia continua a patinar e os casos de corona vêm aumentando nos Estados Unidos. Então, se a gente pegar aí o comportamento do presidente Trump, e em grande parte da população, principalmente de jovens, que não respeitam o distanciamento, isso não vai contribuir em nada para a melhora da economia, da maior economia do mundo. também tem a guerra comercial com a China, também tem a disputa eleitoral, o Trump vem apontando queda de popularidade, então, tudo isso vai contribuindo para que a economia dos Estados Unidos continue a patinar. Então, é isso, o link está aí para você conferir, beleza? E continuando o top atualidades, China suspende acordos de extradição entre Hong Kong e três países ocidentais, que serão, que é, no caso, o Canadá, a Austrália e o Reino Unido. E isso tem relação direta com aquela nova lei de segurança, que Pequim aprovou em Hong Kong, inclusive, lá nas próximas eleições, o atual governo da província semi-autônoma desqualificou 12 candidatos pró-democracia, ou seja, a China continental está, sim, tomando conta daquilo que é sua. Relação. Lei de segurança nacional e geopolítica da Ásia. Sugestão de leitura. Estados Unidos adia um relatório sobre Hong Kong, que pode incomodar a China. Governo central tem déficit primário recorde para junho de 194 bilhões de reais, né? O que é o governo central, hein, o candidato? O governo central é formado pelo Tesouro Nacional, pelo Banco Central e a Previdência Social. E deu aquilo que era óbvio, há um desequilíbrio total entre despesas e receitas por causa do coronavírus. Relação. Economia brasileira e Covid-19. Sugestão de leitura. Déficit primário. O que é e para que serve? Amazon, Apple, Google e Facebook participam de audiência no Congresso dos Estados Unidos. Então, o que é que a Amazon, os CEO, os autos executivos da Amazon, da Apple, da Google, do Facebook, o que eles vão fazer lá no Congresso dos Estados Unidos? Então, o que está pegando é essa história do monopólio. Agora, claro, que não é só a Amazon, a Apple, ou a Google, que tem o monopólio. A Coca-Cola tem monopólio, a Nestlé tem monopólio, a Bayer tem monopólio, mas essas gigantes, essas quatro gigantes, estão, sim, tendo que dar declarações a uma investigação que está sendo feita lá no Congresso. Relação, tecnologia da informação e monopólio. Sugestão de leitura, 35 exemplos de empresas como monopólio e oligopólio. Cai a última barreira para Erdogan controlar mídias sociais na Turquia. Então, caiu todo poderoso Erdogan, que vem causando inveja a muita gente, pegar aí o Vladimir Putin, o nosso presidente aqui em Brasília, ou seja, o cara realmente está tomando poder na Turquia e o projeto que regula as mídias sociais são, sim, para silenciar as vozes da oposição e as críticas e denúncias que são feitas ao governo dele. Claro que não é isso que ele admitiu. Relação conservadorismo e liberdade de expressão. Sugestão de leitura, por que governos tentam controlar a informação? E vamos para a solução do desafio da semana passada. Se você não sabe qual é o desafio, ele está aí na sua telinha e eu espero que você tenha escolhido a alternativa E. Sim, a justiça do Maranhão decretou isso já tem algum tempo, o lockdown, o bloqueio total em quatro municípios da região metropolitana da capital São Luís. Então, ele foi o primeiro governador a decretar o lockdown. Alternativa E. E vamos ao desafio dessa semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou por rede social que pretende proibir o aplicativo em todo o território estadunidense, alegando questão de segurança nacional. Recentemente, esse aplicativo foi banido por determinação governamental em um grande país emergente. Qual é esse país? A. Brasil B. México C. Rússia D. Índia ou E. Turquia. E assim termina mais esse Top Atualidades, que foi de 28 de julho a 3 de agosto de 2020. Esperando que você tenha gostado e que seja útil aí na sua estadia, na sua casa, no seu isolamento. Grande abraço! Semana que vem estaremos de volta. Até mais! Saudações, amigos e alunos do Neaf! Vamos lá! Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do Neaf? E aí, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve pra receber o nosso material, nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço! Até! o que é o que é o que é? E aí,